Olá Motocas, mais uma moto da MacBor, para a gente conhecer aqui no canal Bimotoca, a MacBor é uma marca espanhola que importa os seus modelos. Essa moto é voltada para o dia a dia e tem ali suas particularidades, é até uma moto bem bonitinha galera, ela que vem aí com as rodas de liga, tem fitinha esportiva na roda, um disco bem generoso, formato margarida. Olha aí a suspensão invertida, marcando presença na Storm R, mas assim uma farolzão, um globo enorme, se quebrar deve dar mó prejuízo hein cara. Acima do farol temos ali uma pequena bolha, ficou bem bonitinha viu, vou te falar que a moto é bem bonitinha, sabe que tá agradando bastante aqui pelo visual cara. A carenagem do tanque ali toda afiada, mais embaixo tem spoiler pontudo de proteção para o motor, o escapamento fica ali sobrando na parte de baixo. Escapamento é até bem longo, ponteiro ali razoável, moto toda preta com grafismo em vermelho e branco, tá bonitona viu, aparência vou deixar aqui a mãozinha para cima. Freio disco também na roda traseira marcando presença, banco em duas peças e uma alcinha legal para o garupa. A moto aparece também na cor branca com grafismo vermelho, também tá bonitona. No decorrer do vídeo essas cores vão aparecendo para vocês. O painel da moto em determinado momento deu para ver que é um painel digital, mas não temos aqui a imagem completa desse painel. Moto que aparenta ser uma 160, uma 250 cilindradas, mas nada disso galera, mais uma moto para deslocamento urbano, ida e volta, moto em 125 cilindradas. E agora a gente vai saber o que essa moto pode aprontar. Lembrando galera, moto potente ou moto não tão potente assim, seguro fundamental. Por isso, na descrição desse vídeo tem um link, você vai clicar nesse link e vai fazer a sua cotação com desconto Bill Motoka. A parceria Bill Motoka e Surrai Seguradora, para você inscrito com o sininho ativado. Tem descontão, faz a cotação aí. O que chamou mesmo a atenção foi a suspensão invertida na dianteira e o monoshoque na traseira, já deixando a moto aí uma configuração apresentável. A Stormer R já vem aí com a iluminação em LED, mas o ponto positivo, acho que errei o nome da moto no início, hein? Não é Storm, é Stormer. Stormer R. Pois é, moto que já tem a injeção eletrônica, são 124,7 centímetros cúbicos de cilindrada, taxa de compressão de 9,5 por 1, injeção eletrônica inclusive da Delphi. Agora a potência não convence, tá gente? São apenas 10,6 cavalos, essa potência é 8.500 RPM e um quilinho de torque é 6.000 RPM. O tanque é bom, hein? 18 litros de capacidade, você vai ficar aí o mês inteiro rodando com a moto. Uma moto para deslocamento dentro da cidade, muito econômica, com essa cavalaria mais baixa, com esse tanque bem generoso. É uma moto bem leve, com apenas 125 quilos e o entre-eixos de 1.375 milímetros. Em relação ao solo, uma distância legal com 180 milímetros. Não informaram aqui o câmbio, mas o pneu dianteiro é o 909017, na traseira 1108017. Disco dianteiro, 265 milímetros, três pistões, nem precisava tanto, né? Na traseira disco com 220 milímetros e a pinça com um pistão. O freio como eu havia dito é o freio CBS, painel 100% digital, moto preto e branco. Mais uma moto para deslocamento com estilo, né? Uma moto bem bonitinha, galera. E aí, o que vocês acharam da Stormer 125R? Calma, hora falar do preço. 2.099 euros. Não é uma moto muito cara não, tá? Praticamente ali, quase um salário mínimo em euros. Já no Brasil, são 13.475 reais. Ela sobe aí praticamente para 13 salários mínimos. Mas é o preço de uma DK150, por exemplo. Tendo a vantagem de ter a suspensão invertida, a iluminação em LED e o sistema de monoamortecimento na traseira. A DK tem dois cavalinhos a mais. A Factor tem dois cavalinhos a mais. Mas é uma moto com um tanque muito bom, com 18 litros, com LED, suspensão invertida, monoamortecimento. Olha, tá melhor do que as nossas motos de entrada brasileiras, hein? O que vocês acharam? Comentem mais uma moto para a gente conhecer no canal, porque por aqui eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. É a proposta do canal. Motos do Brasil e do mundo todo para a gente conhecer. Quem curtiu, deixa a mãozinha para cima, pode comentar à vontade. Se tiverem sugestões aí de novas motos, vocês podem comentar também e a gente se fala por aí. Galera, tô indo. Beijo grande. Beijo do Bill. Tchau, tchau.